Boa tarde amigos da TV Pardal, é com muito prazer que estou aqui para mais um vídeo para vocês. Hoje estou aqui na região de Centenário do Sul, onde eu encontrei algumas casas já em ruínas, aqui no meio de uma plantação de soja, e eu através da TV Pardal estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho aqui das imagens. Deem uma olhada já atrás, já pode ver algumas casas em ruínas, e eu, acima do possível aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês todas. Não sei se vai dar para chegar em todas, porque o local está muito sujo, muito mato, mas eu vou ver se eu consigo chegar pelo menos em algumas delas, beleza? Eu convido a você que fique aqui conosco, e agora as imagens para vocês. É isso aí amigos, dê uma olhada ali no fundo, a gente já pode ver, é tipo uma casa só está com uma parte erguida, está com porta de metal igual essas de comércio. Eu não sei ao certo o que era isso aqui, mas ali em cima também, a outra construção em ruínas, é um lugar bem interessante. Eu vou ver se eu consigo chegar mais perto aí para mostrar para vocês. Como eu disse, é uma plantação de soja, o local é meio sujo. Vamos ver se eu consigo chegar ali perto. E também estou sozinho aqui, eu não sei o que pode haver aqui nessas casas aqui abandonadas. Mas estou com a companhia de vocês aí, o pessoal que está me assistindo aí, meu muito obrigado. Quero mandar aí um alô lá para o meu amigo José Carlos Farina lá em Rolândia. Alô Farina, um abraço para você, meu querido. Obrigado aí por estar sempre assistindo meus vídeos. Mandar um abraço também para o nosso amigo lá de Curitiba, o Max Gil. E, em geral, a todos os meus inscritos e todos os que acompanham os meus vídeos. Bom, estou chegando aqui numa casinha. Essa daqui é bem pequena. Vamos ver se dá para chegar aqui, porque está caindo. Dá uma olhada na parede. Realmente, olha, é complicado chegar lá perto. A soja está muito alta, muito alta. Vamos ver se eu consigo chegar por aqui. Deixa eu ver se eu subo esse barranco aqui. Opa, deu para subir. Olha só. Olha só a situação aqui. Ali, bem ali um fogão caipira. Não vou entrar dentro, porque não tem condições. O local aqui é muito perigoso. Isso aqui pode cair a qualquer momento. Bom, essa daqui já está registrada aí para vocês, meus telespectadores. Eu peço a você aí que não é inscrito, se inscreva. E se estiver gostando, dê aquele like, beleza? Bom, agora vamos andando aqui pelo meio do soja aqui. Vamos ver ali aquela outra parte ali. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa casinha aqui me parece que é um poço que tem ali. Deixa eu passar aqui no lado que está mais baixo aqui. Porque a gente não enxerga o que a gente está pisando. E está um calorão de 35 graus hoje. E é arriscado andar em um local sujo desses. Bom. Vamos ver o que é isso aqui. Olha só. Isso aqui parece um poço. Realmente é um poço e é muito fundo. E eu vou sair de perto disso aqui, porque isso aqui pode desbarrancar. É um local muito perigoso. Eu bati a lanterna lá, mas não consegui ver fundo. E eu que não vou ficar aí perto, me arriscando em um local desse. Local muito perigoso. Aqui, como eu disse para vocês, já está caindo totalmente a outra parte. Só está uma parte aqui com uma porta dessas, igual de armazéns de antigamente. Deixa eu ver se dá para chegar perto aqui. Olha só. Tudo em ruínas. Olha aí. Tudo caindo. Ali também outra parte, outra construção caindo. Muito entulho, muito entulho. E eu não vou lá naquele local lá. Porque também está caindo, é igual aqui. Ali em cima também tem outra, igual aqui. E tem muito entulho, muito entulho. Realmente é um local perigoso. Provavelmente deve haver muitas cobras aqui. Muita cobra cascavel. E é um local muito perigoso. Vou fazer o seguinte. Vou pegar um tijolo aqui. E vou jogar dentro do poço para a gente ver se tem água. Está aqui de longe mesmo. Vamos ver se eu consigo acertar lá. Vamos ver. Olha só. Opa, tem água, hein? Deixa eu vazar fora daqui. Bom, é isso aí, meus amigos. Se você gostou aí da reportagem, eu espero que você dê aquele like, que compartilhe o vídeo. Você que não é inscrito, que se inscreva aí para ajudar aí no canal. E o meu muito obrigado a todos vocês. E realmente eu não vou chegar mais perto desses locais, porque, como eu disse, eu estou sozinho aqui. E está muito sujo, cara. Muito sujo o local, muito sujo. E hoje está muito quente. Muito perigoso encontrar cobras nesse local. Muito entulho, entulho para todos os lados. E eu acho que o que eu já filmei, já deu para mostrar para vocês aí, um pouquinho aí, dessa aventura aí de hoje. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima reportagem.